A FESTA DAS VINDIMAS Um evento dentro da iniciativa Viseu e Vinho Dão Festa Esta Festa DAS VINDIMAS vai ter lugar durante 3 dias aqui na cidade de Viseu E que vai culminar com a meia maratona do Dão Dentro do Mercado 2 de Maio por aqui já houve teatro Também já houve muitos brindes E este é a nossa Estou aqui à conversa com a Presidenta da Câmara Municipal de Viseu, Doutor Almeida Ricos Festa DAS VINDIMAS mais um ano a marcar Viseu e a região Nós estamos aqui no Mercado 2 de Maio E exatamente a inaugurar aquilo que é a Festa DAS VINDIMAS Que vamos na segunda edição Este mercado vai estar a funcionar durante estes dias Até segunda-feira que é o feriado municipal Com venda de produtos, provas de vinhos É um programa muito diversificado Que tem o objetivo de um lado celebrar a época das VINDIMAS É importante que o mercado percepciona a qualidade dos nossos vinhos Neste caso concreto o município está aqui a assumir também uma bandeira Viseu como cidade vinheteira a emprestar digamos que todos os seus 2 mil anos de história Todo este património físico e também material Todo o charme que Viseu tem Está a ser emprestado também ao charme e à qualidade dos vinhos de lindão Acho que é uma combinação perfeita E portanto este evento é exatamente essa a solução Como é que foi feita a escolha dos pratos aqui para este show cooking? A escolha foi fácil Era pensar como é que se faziam VINDIMAS O que é que se comia nas VINDIMAS Pensámos no grão, no bacalhau, em azeite, em tudo isso Pão E então depois trouxemos estes pratos hoje E como chefe pode explicar-nos de que forma é que um vinho pode contribuir Para uma experiência gastronómica mais agradável Se é que se pode dizer assim? É fundamental uma escolha acertada Nós muitas vezes no restaurante o que fazemos Muitas vezes não, sempre quando o menu é trocado Os canção tem que provar comido os pratos E eu provar com eles os vinhos Para quê? Para nós nos sentirmos como clientes e tem que funcionar Portugal é um país de vinhos O que é que distingue o vinho de dão relativamente aos outros? Isto é quase um clichê, mas todos dizem que é altamente gastronómico Os vinhos não têm essa particularidade São de facto gastronómicos Mas eu acho que eles não são só isso Eles são muito mais do que isso São versáteis também Que é isso como cozinheiro que me interessa O que é isso?